Olá tudo bem seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim Criativo se você tem à disposição no seu quintal garrafas de vidro e não sabe o que fazer com essa quantidade desse item veja só ideias inspiradoras para você decorar o jardim utilizando essas garrafas que seriam descartadas você pode criar canteiros, passarelas e até mesmo várias decorações que irão surpreender tanto quem passa quanto quem visita o local são sugestões realmente criativas você pode usar na hora de fazer a decoração do seu quintal E aí 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 E aí